Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Ele pediu uma licença, a palavra em inglês é waiver, e o mercado não gostou. Eu até comentei no fechamento do Touro de Ouro, o meu quadro nos pingos nos diz ontem à noite, o mercado futuro aqui no Brasil estava aberto e despencou quase 2% com essa notícia. Lá fora, além da realização natural depois das altas de ontem, o Dow Jones dos Estados Unidos bateu o Touro de Ouro, o S&P quase bateu o Touro de Ouro. Bom, além de uma realização natural pelo bom desempenho de ontem, alguns resultados corporativos menos animadores que foram divulgados agora derrubam um pouco o mercado, mas nada demais, quem cai firme é o Brasil mesmo. Até Tesla, que ontem bateu recorde nos seus resultados, está caindo no mercado antes de abrir, na pré-abertura, porque os investidores queriam mais. Vem para as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones, o S&P e a Nasdaq estão caindo 0,2% na média. Na Europa é a mesma coisa. Bom, quem bateu o recorde ontem, 67 mil dólares, foram os bitcoins, tá? Acabou caindo um pouquinho, agora está sendo negociado levemente acima dos 66 mil dólares. Bom, o minério de ferro não. O minério de ferro afundou quase 9% em Dalian essa madrugada, com os chineses querendo derrubar o preço da nossa commodity. Ah, esses chineses. O petróleo também está caindo. O Brent, que é referência para a Petrobras, está quase 85 dólares, mas está caindo 1% agora, lá em Nova York. O índice do dólar no DXY está quase no 0 a 0, está caindo 0,1, não é nada. E na China, a incorporadora Evergrande, né, recuou na venda de uma subsidiária e voltou a ser negociada na Bolsa. Ela estava proibida de ser negociada desde 4 de outubro, mas não deu outra. Caiu 12% essa madrugada por lá. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, tourinho, vai! Força, tourinho, força hoje! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.